Olá, Fábio Coelho aqui, diretor da Academia do Autismo, e hoje nós vamos falar sobre 10 sinais para identificar o autismo em crianças. Se você quer acompanhar esse assunto, se você se interessa por esse assunto, fique conosco. Bom, pessoal, antes de entrar no assunto propriamente dito, se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever e de clicar no sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Lembrando que nós temos dois vídeos novos toda semana, um vídeo ao vivo, às terças-feiras, às 21 horas. O vídeo de hoje eu vou estar falando sobre 10 sinais para você identificar o autismo em crianças a partir de 18 meses. Isso é muito importante porque a intervenção precoce está diretamente ligada a uma intervenção melhor, ou seja, o melhor desenvolvimento das crianças. Então, se eu quero ter um tratamento eficaz, esse tratamento passa necessariamente por uma intervenção precoce. E com 18 meses já é possível aplicar uma escala muito simples que, inclusive, ela virou uma lei aqui no Brasil para que todas as pessoas, todas as crianças que estão em acompanhamento pelo SUS, os pediatras apliquem essa escala para identificar os primeiros sinais de autismo em todas as crianças e, percebendo esses primeiros sinais, encaminhar para uma avaliação mais completa, geralmente com neuropediatra, psiquiatra infantil. Então, que sinais são esses que a gente precisa se atentar? Então, vamos lá? Primeiro sinal. Questões de socialização. Aquela criança que prefere ficar um pouquinho mais isolada, ela prefere brincar com objetos do que se aproximar de outras crianças, ela tem dificuldade para iniciar uma interação com as crianças, desde aquela interação inicial de mostrar algo para uma outra criança, de se envolver numa brincadeira, ou ela até vai quando você leva ela, mas deu ali 3, 4, 5 minutos, ela sai e prefere ficar brincando num cantinho dela. Então, é um déficit aí na socialização. Segundo sinal. Geralmente, as crianças com autismo, elas gostam de subir nas coisas, subir na mesa, subir na cadeira. Ela gosta de escalar as coisas, sobe na cama, pula na cama. Então, isso pode também ser um sinal de autismo. Terceiro sinal. Aquelas brincadeiras de faz de conta, ou de esconder o rosto e falar Cadê? Achou? Ou a brincadeira de dar comidinha para um boneco, fingir que está dando comidinha para a boneca, fingir que o carrinho está entrando na garagem, se divertir com essas brincadeiras de faz de conta. Se a sua criança, seu filho, seu aluno, seu paciente, tem dificuldade nessas brincadeiras, pode ser um sinal de autismo. Quarto sinal. A dificuldade na comunicação. E aqui eu estou falando de uma comunicação que não necessariamente precisa ser oral. Geralmente, o apontar. A sua criança, ela aponta para as coisas quando ela está pedindo alguma coisa, como, por exemplo, eu quero aquele biscoito, eu quero água, eu quero esse desenho, me alcança esse jogo. Ela não está falando, mas ela está apontando. E também o apontar, muitas vezes, as crianças utilizam para mostrar algo para os pais. Então, a criança passa de carro por um supermercado e lá tem algo que chamou a atenção dela, ela aponta. Ah, mamãe! Ela aponta para as coisas que chamam a atenção dela. Então, esse déficit é um déficit na comunicação, na linguagem, que está geralmente presente também em crianças com autismo. Quinto sinal. A brincadeira peculiar. Crianças com autismo tendem a dar um sentido novo para as brincadeiras, para os jogos, para os objetos. Então, é aquela criança que ela recebe um brinquedo, mas ela se interessa mais pela etiqueta do brinquedo. Ela ganha um carrinho, mas ela brinca com a rodinha do carrinho. Ela pode ganhar a boneca, mas ela gosta de brincar jogando uma boneca. Então, ela dá um sentido novo, né? Não aquele sentido esperado para os brinquedos. Então, é esse novo sentido ou o apego a esses detalhes do brinquedo, pode também ser um sinal de autismo. Sexto sinal. Dificuldade no contato visual. O contato visual é básico para a interação, para a socialização, para a linguagem humana. E o déficit no contato visual é uma das características que pode sinalizar autismo. Esse déficit pode não ser a ausência total do contato visual, mas uma dificuldade de manter esse contato visual por alguns segundos, um, dois segundos. A criança pode até olhar, mas ela não mantém esse contato visual. Algumas outras crianças podem ter dificuldade, inclusive, de fazer um contato visual mínimo. Você pode chamar ela pelo nome e ela não olhar para você. Ou você pode dizer realmente, olha para mim, olha para mamãe, olha para o papai. E ela tem essa dificuldade de olhar para você. Sétimo sinal. Dificuldade de imitação. Então você faz algo, pede para a criança fazer igual, ou mostra alguma coisa e pede para ela, faz assim. E ela tem dificuldade de aprender. Tanto olhando outras crianças, quanto olhando outros adultos fazendo as coisas, mesmo quando pedido. Então você pega uma bola, você joga a bola num balde ou numa cesta, dá a bola para ela e fala assim, faz assim, filho, faz assim, filha. E ela tem dificuldade de repetir esse movimento. Você está brincando com alguma coisa e você, por exemplo, pega aqueles jogos de boliche de brinquedo, joga a bola e dá a bola para ela e pede para ela fazer igual, ela tem dificuldade. Você bate palma para cantar parabéns e diz para a criança, faz assim, vamos bater palmas, faz assim. E ela tem dificuldade de ver que está todo mundo batendo palmas e ela precisa fazer esse movimento também. Então o déficit na imitação também é um sinal que caracteriza o autismo. Oitavo sinal, peculiaridades motoras podem estar presentes, as chamadas estereotipias. São movimentos motores repetitivos que muitas vezes as crianças fazem para se autorregular. Elas têm essa tendência de precisar, inclusive, de alguns desses movimentos. Pode ser balançar as mãos, fazer movimentos com os braços, balançar o corpo, balançar a cabeça, o andar na ponta dos pés, o correr sem um sentido funcional, corre e volta, corre e volta, mas pelo ato de correr mesmo. São alguns dos principais movimentos repetitivos que você pode encontrar em crianças com autismo. Então fique atento, principalmente em crianças que ainda não têm o movimento motor de andar, principalmente em movimentos mais sutis, como balançar a cabeça, balançar as mãos, fazer movimentos com as mãos, fazer movimento com os dedos. São alguns movimentos repetitivos chamados estereotipias e que podem sinalizar o autismo. O nono sinal é também na área da linguagem, mas numa linguagem receptiva. Você conversa com a criança, você pede para ela pegar alguma coisa, você pede para ela jogar, você pede para ela colocar o bracinho na blusa, você pede para ela olhar para você, ou seja, você dá ali instruções, comandos, diálogos para a criança e parece que ela não está entendendo o que você está falando. É uma dificuldade na linguagem receptiva. Então quando a gente fala de autismo, nós falamos na dificuldade de linguagem expressiva e também na dificuldade de linguagem receptiva. Esse é um sinal importante de você estar atento também. Então o nono sinal, dificuldade na linguagem receptiva. Entender o que você está falando. E o décimo e último sinal que eu queria deixar para vocês é a dificuldade na fala. A fala pode ter um atraso, principalmente nessa área de 18 meses, 18, 24, até 24 meses. Nós já temos ali um padrão no desenvolvimento que você pode encontrar, inclusive na caderneta de vacinação da criança, as faixas etárias e aonde que é esperado as fases do desenvolvimento da fala. Quando a gente tem um atraso nesses períodos, já é considerado um atraso na fala. Algumas crianças com autismo, elas geralmente têm um atraso na fala. Então se a criança já era esperada, ela emitia algumas palavrinhas, já passou um tempo considerável, ela ainda não emite essas palavras, nós já temos aí um atraso na fala. Pode estar presente só aquelas ecolalias, as repetições de palavras, ou só alguns balbucios, mas nada ainda muito funcional. Ou quando não temos um atraso significativo na fala, nós temos peculiaridades nessa linguagem. Bom, gente, então deixei aqui 10 sinais para vocês. Se você está percebendo na sua criança, pode ser seu filho, seu cliente, seu aluno, se você perceber alguns desses sinais, procure um médico, um neuropediatra ou um psiquiatra infantil. Esse profissional vai solicitar exames, ele vai encaminhar para a equipe terapêutica, fazer avaliação multiprofissional, vai estar aplicando outros protocolos, e aí sim vai estar podendo fechar ou não o diagnóstico da maneira mais correta. Esses sinais servem como um alerta para que você não deixe de procurar ajuda e começar as intervenções o quanto antes, tá bom? Espero que esse vídeo ajude você e que você acompanhe os outros que estão por vir conosco. Um grande abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri